Alberto, eu estava fazendo TPA de 15% semanal e passei a fazer 20% a cada 15 dias e continua tudo muito bem no meu aquário você acha que é bom esse número, esse valor de 20% a cada 15 dias? vamos lá, vamos pensar um pouco sobre isso e aí você, pensa comigo, você está removendo se você faz TPA a cada 20% a cada 15 dias tem gente que faz por semana por semana quer dizer, você criou um método extremamente dependente de TPA quem gosta muito disso é fabricante de sal os caras adoram isso, esses métodos que você usa principalmente para quem tem SPS que faz TPAs constantes, constantes, constantes isso não é necessário não é necessário quando você monta um sistema autossuficiente que seja ele o Jauber seja ele com o sistema com ATS com o Algo Scrub seja com risóforas aquele mangue montar um mini mangue isso faz com que você tenha assim o que eu comento sempre, gente a TPA não é feita para tirar produto olha só voltando à sequência vamos pensar assim pensa em 100 litros de água quando você tem 100 litros de água e você tem todos os parâmetros de cálcio, magnésio, iodo e reserva alcalina nas medidas correspondentes vamos pegar essa água toda e vamos colocar dentro dela tipo assim cálcio 400, 400 e pouco bota 400 bolinhas branca de cálcio magnésio 1300 põe 1300 bolinhas de magnésio reserva alcalina 8 KH8 vamos colocar 8 bolinhas vermelha que representa pega essas bolinhas todas e mistura com aquela grande quantidade e quanto você vai ter de água e quanto você vai ter de fosfato que você não quer mas que os corais aproveitam você precisa ter um pouquinho então não é para tirar tudo nitrato a mesma coisa silicatos que de uma certa forma se existe na água do mar em porcentagens pequenas em percentuais partes por milhão bilhão sei lá eu tem alguma função na estrutura do crescimento da biomassa de formação do recife de coral pega essa 100 litros tira 20% meu você está tirando 20% de cálcio você está tirando 20% dos 400 partes você está tirando 20% do magnésio de 1300 partes você está mantendo a tua água está perfeita você joga fora muito mais coisa boa e do que coisa ruim baixar nitrato baixar fosfato as custas de TPA é jogar dinheiro fora de monte mas de monte o cara está jogando muita grana fora ele está jogando cálcio ele está jogando magnésio ele está jogando tudo que é bom que não foi comido que não foi consumido que está lá para ser utilizado ele pega aquilo e joga fora olha o que eu fiz quando eu montei a loja e era em outro lugar não era a loja de aquário eu montei o aquário da loja o meu nano da loja de 100 litros eu tinha um cliente que ele fazia 20% de TPA no aquário dele um aquário de 300 litros o cara jogava fora toda semana 60 litros de água a água do cara era perfeita perfeita mas para não subir não é porque ele esperava subir para poder fazer a TPA prevenção porque alguns lugares ensinou a ele ensinaram ele a fazer assim não deixa elevar o nível porque ele tinha SPS se começar a elevar o nível gente do céu o cara jogava água 10 vezes melhor a água que ele usava do que a água do meu nano da loja eu pegava a água que ele jogava fora eu passava na casa dele com um galãozinho de 20 litros e eu usava a água dele para fazer TPA porque eu não tinha ainda a estrutura de marinho não tinha nada disso eu tinha um aquário só meu eu usava a água do TPA dele para manter os meus aquários muito melhor a água dele do que a água dos meus aquários e isso é um prejuízo para quem está ganhando com isso a empresa que fabrica sal a empresa que vende água RODI e ele é 100% contra também o uso de água natural por aquelas questões que a gente falou nos outros vídeos cara quando você usa isso aqui um sistema natural como é o sistema Berlim você deixa de comprar muita coisa que não precisa comprar para ter um aquário legal e isso atende aos diversos segmentos em especial aquele segmento do mercado da sociedade melhor dizendo que não tinha aquário porque Jesus ninguém merece aqui tem 200 litros 40 litros dois garrafões daqueles de água mineral troca molha a sala molha a tapete porque molha não vai dizer que não molha porque molha faz bagunça sim toda semana toda semana isso é gosto quando eu era moleque eu via muito esse ditado uns gostam dos olhos outros da remela o cara tem que gostar de muita remela de muita coisa de caca porque não faz sentido desculpa não faz sentido eu respeito mas não concordo em hipótese alguma eu concordo com um sistema que leva você a ter que fazer esse tipo de conduta portanto no sistema que a gente monta pela quantidade de rocha que a gente indica pela altura do cascalho por tudo isso que é nos vídeos que a gente já explicou 10% por mês no primeiro ano primeiro ano um ano e meio de vida do aquário a partir disso você reduz você faz 10% a cada 2 meses 1 mês e meio 6 meses depois 2 anos 2 anos de vida do aquário 10% a cada 2, 3 meses hoje eu estou aqui hoje eu não faço mais TPA para retirar as coisas eu faço para adicionar adicionar aquilo que não tem em sal não tem em diversos produtos aí você tem que estar colocando um monte de sabe de planta enfim é isso eu penso diferente eu penso muito diferente 10% no sistema que a gente monta ah Alberto eu uso outro sistema então procure com quem ensinou o outro sistema quanto de TPA olha o João Basso mesmo o João Basso usa Bale ele faz troca as vezes uma vez por ano por ano ele troca 10, 15, 20% da água do aquário dele água natural ele não faz TPA porque ele repõe os suplementos os 3 suplementos que a gente utiliza basicamente no Bale e ele tem resultados maravilhosos resultados fantásticos assim é com o nosso método também ok vamos ver o que tem mais aqui a água passando rápido pelo Samp não prejudica o skimmer não é melhor que a água passasse mais lento como diz muitos autores já falei disso quando a gente falou de skimmer gente olha eu vou repetir para a gente fechar essa parte e deixar para o próximo terceiro vídeo olha só eu montei uma caixa d'água eu vou repetir tudo de novo mas eu vou repetir desculpe aqueles que já ouviram a história mas tem aqueles que não ouviram porque deixa de preguiça e você sabe você sabe de quem eu estou falando com quem eu estou falando né deixa de preguiça pega desde o primeiro vídeo é legal põe o Alberto Bacelar no telão aí eu vejo o pessoal me manda foto fazendo isso para de ser preguiçoso pega papel pega caneta vê desde o primeiro vídeo bota o Alberto no telão lá e vai anotando os tópicos faz resenha faz um mini livro um caderninho assunto skimmer assunto circulação assunto temperatura assunto reposição de nutriente vão fazendo esses tópicos pega cada capítulo do seu caderno e vai anotando as coisas que você aprende no meu canal no canal do Vinícius no canal do Moisés no canal do João Carlos pessoal e vai cruzando as informações vai vendo aquilo que casa melhor para você então vamos lá voltando eu vou construir uma casa do lado das cataratas do Iguaçu são milhões de litros de metros cúbicos não é nem litro é metro cúbico de água que passa naquela correnteza atrás da minha casa e eu vou pôr uma caixa d'água uma caixa d'água ok? dentro da minha casa a corredeira a catarata é o sistema é o SAMP é o aquário correndo um milhão de litros d'água se eu pegar a minha caixa d'água e colocar uma bomba de dois mil litros hora puxando a água batendo a água e transbordando um ladrão para devolver a água que está entrando vão passar pela minha caixa d'água quantos metros cúbicos a água da catarata vai passar dentro do meu aquário dentro do meu caixa d'água ou só vai passar na minha caixa d'água aquilo que a bomba permitir a primeiro ponto não só vai passar pelo skimmer aquilo que a bomba permitir se a bomba do skimmer é dois mil litros hora ela vai qual é o termo ela vai processar dois mil litros hora não importa que aqui fora está passando sabe milhões de metros cúbicos ela puxa os dois gente como é é tão difícil entender perceber isso mais um detalhe na tal cataratas nas cataratas do iguaçu aquela molécula de sujeira que o skimmer não puxou ela passou mas ela foi embora se você tem um sistema como eu uso da água passar mais vezes 20 vezes pelo samp numa velocidade grande o que vai acontecer você tem 20 vezes mais chance por hora da água passar ser aspirada pela bomba do skimmer se a água passa uma vez por hora aquela molécula ela só vai ser sugada se ela não foi sugada agora é possível que ela só passe por ali daqui a uma hora mas se ela passa 20 vezes por hora a possibilidade dela ser aspirada é maior o skimmer trabalha melhor sim tá ok então por favor para se você é contra essa questão de achar que a água no samp passando rápido o skimmer não faz o processamento para respira faz a conta observa presta atenção no exemplo que eu dei para vocês entenderem isso tá isso é isso é fato isso é fato tá bom como escolher o melhor skimmer qual skimmer você indica bom eu indico o skimmer que eu vendo óbvio o skimmer que eu vendo ele tem um dos menores custos é um dos skimmers mais baratos do mercado com e não deve absolutamente nada a nenhum skimmer de mesma capacidade dele você pega no manual dos skimmers que eu vendo tá escrito a indicação tá o skimmer atende de 100 a 100 litros bem povoado até 200 litros densamente povoado tem que ter bom senso nisso tem que ter bom senso é fácil ah eu quero mais peixe eu quero mais coral eu quero mais coisa você vai ter que ter um skimmer um aquário menor no mesmo skimmer se você tá afim de fazer um skimmer caseiro tá cheio de indicações na internet tá cheio olha só eu vou falar agora dessa questão vou aproveitar essa questão pra falar de um assunto que correu esses dias lá na loja o cara ele falou pra mim ele tem um ele tem um skimmer caseiro ele falou ó meu skimmer tá funcionando aliás caseiro não industrial e meu skimmer tá funcionando com uma bomba SB1000 ou uma MAX7000 não lembro agora enfim uma bomba 1000 litros hora se eu tirar essa bomba 1000 litros hora e colocar uma 2000 eu vou dobrar o skimmer vai ficar bem melhor é só trocar a bomba turma eu já falei isso aqui pra vocês mecânica dos fluidos olha só olha essa sequência que eu vou mostrar agora pra vocês esse skimmer é da ASU é um skimmer que eu tenho eu peguei essa bomba ele vem com SB2000 eu peguei o impeller dela que ela vem original e coloquei esse impeller amarelinho aí que a a a vive né fez o projetor isso é um projeto deles esse impeller e coloquei pra fazer a bolha ficar menor pra quebrar mais a bolha produz uma quantidade maior de bolha mas o corpo do skimmer a forma como ele é construído o que tem dentro dele a engenharia mecânica que ele tem ele permite o máximo essa bomba essa bomba com esse corpo com essa capacidade volumétrica ele vai atender a esse nano de 100 litros até bem povoado ponto final olha esse segundo caso agora nós temos aqui um a 500 da vive esse aqui montado com a sb 2000 o mesmo impeller a mesma bomba uma tecnologia um pouco melhor que essa bomba já é o modelo mais novinho porém ele consegue tocar fácil aquário de 200 litros bem povoados bem povoados até 300 até o big one esse aquário toca essa skimmer toca com uma quantidade menor de sps menos peixe mais coral mole soft coral e ele vai bem se eu pôr aquele que está na aso e é a mesma bomba não vai conseguir tirar nada não vai dar conta e é a mesma bomba mas o corpo é diferente a estrutura da engenharia é diferente olha agora o terceiro caso eu tenho aqui uma bateria onde eu ponho peixe tira peixe entra rocha sai rocha 700 litros de água a mesma bomba sb2000 num skimmer desse modelo que eu mostrei aqui para vocês do aquário da minha casa o sf2000 que era foi o primeiro protótipo antes desse verde que a sf fez é o primeiro protótipo feito em cima do laranjinha do baço ele fez ele recirculante ele melhorou o laranjinha ele pegou botou a água caindo dentro do skimmer para que toda 100% da água passe dentro dele e com isso onde eu quero chegar a mesma bomba alimenta três skimmers totalmente diferentes com indicações diferentes dependendo de como foi construído então se você quer não tem ainda a condição ou prefere gosta de arregaçar a manga e fazer você né vamos a vamos a obra cara tudo bem pegue uma loja pegue um lojista que permita eu permito você vai lá na minha loja pego leva uma trena leva uma filmadora uma máquina tira as medidas lá eu mostro pra você como é feito você tira as medidas de como é feito o tamanho diâmetro do cano abertura diâmetro da bomba onde vai a bomba copia faz é legal é aquilo que eu falei é muito legal você abrir uma embalagem sabe que nem o o Renan na época que eu vendi pra ele eu comentei sobre isso essa semana eu vendi uma caixa chaveadora linda 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 pra um cliente também no nosso grupo o Guilherme o Elpe acho que é isso que fala né Guilherme Guilherme o Elpe do Rio de Janeiro e aliás muito obrigado pelos elogios do nosso trabalho né ele mandou postou foto do grupo que a gente mandou na quarta na quinta já tava lá o material chegou direitinho tudo bonitinho bem embalado bem entregue enfim uma peça bonita uma coisa quando a indústria faz são as luminárias se você tiver condição de comprar uma luminária feita de qualidade aquelas de 4, 5, 6 mil reais 9 mil reais tem umas lindas aí tudo de bom tudo de bom mas se você é do tipo que gosta de fazer você tem que copiar algo que já foi feito o exemplo clássico lá do nosso João Basso o site dele cara tem passo a passo tudo como tem que ser feito copia faz aquilo lá vai dar certo sim pode usar qualquer um daqueles materiais que ele indica o PVC não precisa ser transparente hoje tem empresas lá fora fazendo skimmers caríssimos caríssimos e não são transparentes você não vê a bolha lá dentro esse negócio de ter que ver a bolha pra ver como é que tá a bolha vai mudando a indústria modifica as coisas então eu indico assim escolha o skimmer dessa forma dá uma lida no manual e compre de acordo com o que o comentário fala é verdade mesmo que o Basso foi seu professor é pessoal foi sim já falei isso aqui um monte de vezes nós eu e o Basso já ficamos já trocamos muita figurinha muita figurinha foi bem legal foi uma época bem legal do aquarismo bom é isso estamos fechando aí acho que não ficou faltando nada se ficou faltando depois vocês fazem mais perguntas e a gente manda ver enfim muito obrigado meu Deus muito obrigado aos meus antepassados obrigado papai mamãe obrigado aqui a oportunidade de estar fazendo num local diferente nós vamos voltar semana que vem acho que ainda tem mais um vídeo que eu vou fazer hoje pra esses dias aí pra aqui em casa né que eu tô com algumas modificações mudanças lá na loja enfim é por aí e obrigado principalmente a vocês aí ao Adriano obrigado a todos que estão colaborando e um beijo especial no coração de cada um de vocês tá bom até breve tchau tchau